Vamos, vamos campeão, ó, peraí André, quem não viu a parte 1, a gente gravou, eu postei 8, provavelmente, tipo, 3 da tarde, postei umas 3, é, 3 da tarde, postei umas 3 da tarde, e esse daqui tá saindo umas 19 horas, por aí, essa aqui é a parte 2, então se você não viu a parte 1, você não vai entender nada, então volta na parte 1 lá também, e você que tá no vídeo do André aí, volta lá também, vê a parte 1, ok? É isso, né André, vamos entrar lá? Não esquece de se inscrever, deixar o like, se vocês estão, ah, ele vai falar o seguinte, ó, é, os ratos vão atacar a gente, ah, agora eles vão dar um aviso pro Mickey, eles vão avisar o Mickey, para não, ele tá doido, é, é pra cá, a gente tá voltando, meu Deus, meu Deus, a casa do Mickey, olha o ônibus, o ônibus sai voando, caraca, será que o Noob morreu? Nossa, felicidade, O meu sonho é ir na casa secreta do Mickey, mas isso aqui tá muito diferente Objetivo, encontro o Mickey, nossa, help, me ajude Nossa, tem umas T de aranha aqui, cabuloso Ai meu Deus do céu, eu nunca mais vou na frente, véi Mickey, hein? Caraca, pega o inseticida, véi, vamos pegar aqui o inseticida Acho que isso aqui, ó, é pra limpar isso daqui Outro Mickey Eu, 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 eu encontrei o Mickey, mas ó que o Mickey tava meio, bré Rogério, vai na frente, Rogério Não, vem comigo então É, fecha a bolsa da minha cara, vai Opa Nossa, eu não vou entrar aqui sozinho não, vamos Vamos Fecha oi, fecha oi Opa Não Caraca Perdemos o Noob Juni Ó, aqui tá falando É, você assiste, ó, você assiste, tal, tal Aqui tá falando, é, Mickey e tal e... Tá bom já, não interessa não, bora Não, tem que ler, vambora Opa Calma Vem comigo, se fechar a gente vai ficar separado Ah, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vai ter computador aqui Mas não tá funcionando Vai jogar sem essa, hein Nossa, tem um sangue aqui Toma aí Todo lugar tem um sanguezinho, né, velho Hum, que é de chupe Isso aqui não se move Vambora Caca, vambora, vai Vambora, vambora, vambora Não, não funciona E aqui, não, aqui não tem nada não E aqui É, o computador não funciona não? Não, vambora Vambora, vambora, vai Opa É a casa do Mickey Mouse Aqui não passa Ah, é aqui, ó O Aê, taca, taca em sete cidadãos, bicho Taca Eu não tenho Taca aí Corre, 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 corre Taca em sete cidadãos, bicho Ai Taca, taca Taca, 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 taca Eu acredito nisso Que vai morrer pros bichos Eu? Vou morrer Vai Vamos, André Morre, morre, morre Vem pra cá e fecha a porta Calma, volta mais um Vem pra cá e fecha a porta Isso Aê, boa Vamos voltar Ai, tem mais aqui Ai, meu Deus Meu Deus do céu Tô mais aronha Não sei o que Meu Deus, cara Tinha que tá Meu Deus Só eu que mato esses bichos, bicho Com esse ceticida Vem, ceticida Vem Vem, ceticida Ei, vai lá Ai, ai, ai Corajoso Vambora Vai Eu tenho que ficar clicando Vou ter que usar o autoclique, bicho Vai, vai Porque isso aqui na Acabou com a Rogério Vai logo Calma Mata os bichos, bicho Pronto Nossa Isso aqui no banheiro Esse ceticida é gameplay, velho Na moral Ai, meu Deus Que foi, louco? Meu Deus do céu Que foi? Se assustou, foi? Fecha a porta Vai, ceticida Vai, ceticida Ué, que bicho é esse? Ué, é o Zoinho, pô Vai, mata ele Mata ele, André Calma Só que não morre, mano Meu Deus Ele quase morreu pro bicho Vai logo Boa, arrocha Vai Tem mais bicho aqui Será que é spray lá? Isso aqui é Isso aqui é Negócio de vida, louco Será que é spray? Aonde, louco? Ah, que é negócio de vida? Então vamos pegar É, negócio de vida Vambora, vambora Nossa Eita, aqui tem um negócio do Mickey, ó Tô com medo de abrir essas portas aqui Abre porta Essa aqui não abre Essa aqui não abre Opa, opa Upgrade Ó, upgrade Ah, isso aqui é pra comprar Sem guts Opa, agora a gente tem mais vida Eu tenho 280 Interessante, interessante Também tenho 270 Opa, isso aqui Ah, não, isso aqui não é nada Vambora Ah, eu posso aumentar o bagulho de inseticida Vou aumentar o negócio de inseticida É, aumenta aí Eu não tenho, eu não tenho inseticida Porque eu não morro Vambora Calma Ah, vambora Ah, pra onde a gente vai? Vai, cadê tu, mano? É, pra onde a gente vai? Caraca, mano Tu me abandona Pra onde a gente vai agora? Não tem mais coisa Calma, às vezes é um Às vezes é um cumprir algum objetivo Calma Isso aqui é o negócio do Mickey Isso aqui é o negócio Ah, peraí Já tentou tacar inseticida no... Aqui tem Alguém tem alguma coisa? Não, tem nada não Já tentou tacar inseticida nas teias? Não, não aconteceu nada não Tentou tacar aí? Aqui, ó Aqui, ó Não aconteceu nada não Ah Vai, vai Não, aconteceu nada não Continue aí, tentando Vambora Meu Deus É para de fechar a porta, mano Opa Nossa, não vou entrar aqui sozinho, mas nunca Vem comigo Onde? Vem Vem, cara Para de fechar a porta Aonde, louco? Aqui, vamos lá Encosta lá no fim Não Vambora Rogério, não tem nada A gente veio dali, louco A gente não veio daqui, não A gente veio dali A gente veio daí, louco A gente veio daqui, louco Não, a gente veio dali, ó Cara, sério Mas para onde a gente vai? Para cá, vem A gente não entrou na sua sala aqui, não Vem Entramos já Não, essa aqui do Mickey, não Você assiste Vai, tu vai Rogério, vai Vai, vai Rogério, eu vou contigo, vai Vai, Rogério Ai, meu Deus, fechou Fechou Meu Deus Eu estou com medo, cara Rogério Aqui está escuro Rogério? Vem para Caca É Frye Meu Deus É Frye Pega a vingideira Pega a vingideira Nossa, não É Não, é Prefiro morrer do que Tô com uma faca Eita, tu pegou o Julimar Tô com uma faca Se vim vai levar Pode vir Pode vir quem quiser, parceiro Pode vir até o Mickey Se vim vai levar Ah, eu acho que isso aqui Agora a gente consegue cortar Asteia Mas vai levar junto também Vem, pode vir Meu Deus, corre Vem, vem, pode vir Vem Tacxeticida no bicho Nossa, olha a facada Mal eficiente Tacxeticida Tá colocando ovo, André Vai Hum, é o vinho da Páscoa Que trata Mata isso Vambora Ah, é Bota aí, vai Esse esquadro Ó, bizarro Tem 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 Um Uma Amadilha de urso, né É Bicho é besta Meu Deus Que susto Nossa, André Ah, não Vai Fecha o Vai Fecha a porta e vaza Ai, que susto Que foi, louco? Ai, ai O Julimar O Julimar Ai, Zoi Ai, eu morrei 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 Ai, meu Deus do céu Sai daqui, Zoi André Eu fui vazado Tu me deixou sozinho, louco Eu fui vazado no lugar Eu dei de cara com o Zoi Cadê tu? Eu tô no mesmo lugar Aqui, volta Volta Amigo, de verdade É esse que eu tenho, hein? Vaza, vaza Deixa eu entrar em combate Vambora Vamos lá Eu vou pegar Eu vou me rir lá Pega lá o kit vida, véi André, você perdeu Caraca, véi Você quase me deixou morrer, mano Eu fui tentar fugir Eu dei de cara com o Zoi Pô, tem que ficar mais legal Não, acho que é um negócio de vida, véi Segunda direita Segunda direita Ah, não sei onde é a segunda direita Aqui, ó Aqui é a direita Ali, ó Não, tá cheio Achei, achei Vambora Vambora Calma, eu achei Ó Meu Deus, esse Rogério Fica fechando as portas, véi Tô fechando as portas Tô aqui, véi Não, tem o pai que tá fechando as portas Mano, não tô, véi Eu só fechei essa porta aqui, ó Cadê tu? Eu só fechei essa daqui, ó Vambora, vai Vambora Ah, de novo, não Agora é esse de acha aqui, vai Ó, ó Você taca o bicho O negócio é o taca-facada, pode ser? Taca o bicho Ai, ai Taca Eu tô tacando A gente ia morrer por causa dos negócios bestos Ah, aqui tem vida Ah, aqui tem vida André, quantos minutos aí? Quantos minutos? Nove Ah, nove Vamos encerrar e fazer a parte três? Meu Deus do céu É parte três, mano Tá me vendendo, André Vamos Então, gente Vamos pra parte três É isso Arraba pra cima e venha com nós É isso E aí